Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos visitar e sobrevoar a cidade de Ayuruoka, mas faremos de uma forma diferente do nosso habitual. Eu estive na cidade no dia 7 de julho desse ano, era um sábado, e fiz algumas imagens terrestres com o carro e aéreas com o drone. O dia estava bem bonito, com sol, céu azul, mas nós estávamos só passando pela cidade em direção a uma casa no alto da Serra do Papagaio para passarmos lá um tempo aproveitando as belíssimas paisagens e a exuberante natureza lá da região. E no outro dia nós voltamos a Ayuruoka, mas aí o tempo já estava completamente mudado, o céu nublado, chuviscando, né? E vocês vão poder perceber aí nas filmagens essa diferença de um dia para o outro, que nós juntamos todos num vídeo só. Mas mesmo assim eu fiz um outro voo de drone bem bacana, filmando a Praça da Matriz, onde ocorria uma festa, tinha um show musical, filmamos também umas construções antigas, históricas, né? A Igreja Matriz também, fizemos as imagens bem bacanas mesmo, que vocês vão poder conferir aí durante o vídeo. Uma outra novidade que teremos é que o meu amigo Adam fará uma participação especial na narração, me ajudando aqui em alguns trechos, né? Para que não fique cansativo o vídeo, né? Apenas com a minha voz o tempo todo. Brincadeiras à parte, né? A voz do Adam, ela é gerada por novas tecnologias de inteligência artificial. São inovações que chegam, né? Como um recurso a mais para todos nós, né? Aí, se coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse novo formato, né? Da participação do Adam, né? E se gostarem do vídeo, não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo, né? Isso ajuda demais aí para o nosso canal ter um alcance maior, né? Pois isso gera um engajamento, faz com que os algoritmos do YouTube entendam que esse é um vídeo relevante, que merece ser sugerido a maior número de pessoas, né? Ampliando assim o número de visualizações. Se você gostar do nosso conteúdo e não for inscrito, considere fazer a sua inscrição no nosso canal para acompanhar nossas viagens e registros, né? Temos aí muitos planos de viagem a realizar nos próximos meses e em breve, em poucos dias, né? Teremos novidades aqui nos nossos equipamentos, trazendo aí novos ângulos e novas perspectivas de filmagens, né? Aumentando aí a qualidade do nosso material, além de outras mudanças significativas que faremos no canal, mas isso é assunto para outro vídeo. De qualquer forma, conto com a ajuda de vocês, com like, compartilhamento e inscrição. Gratidão aí a todos. E agora vamos às informações históricas e geográficas da cidade. A Iuruoca tem muita história para contar. Ela é um município pequeno, com apenas 6.233 habitantes, segundo o censo do IBGE do ano de 2022, sendo que quem nasce em Aiurooca recebe o gentílico de Aiuroocano. Está localizada na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais. Essa terra foi desbravada pelo padre João de Faria Fialho, Capelão dos Bandeirantes, isso no longínquo ano de 1692, conforme a descrição de Bento Pereira de Souza Coutinho, em carta ao governador-geral do Brasil, Dom João de Lancaster, datada de 29 de julho de 1694. A seguir, o Adam vai nos trazer um pequeno trecho desta carta, com o registro das primeiras informações acerca da localidade recém-descoberta, e vamos manter aí a gramática da forma que foi escrita naquela época. Olá, meu nome é Adam, e na carta escrita por Bento Pereira de Souza Coutinho está escrito assim. De frente à vila de Taubaté, dizia ele, Quatro ou cinco dias de viagem se acha estar o rio Sapucaí e descendo da direita da dicta vila para a de Guaratinguetá, tomando a estrada real do sertão dez dias de jornada para a parte norte sobre o monte de Amantiquira, quadrilheira do mesmo Sapucaí. Achou o padre vigário João de Faria, seu cunhado Antônio Gonçalves Viana, o capitão Manuel de Borba e Pedro de Avos, vários ribeiros com pintas de ouro de muita conta, e das campinas da Amantiquira, cinco dias de jornada, correndo para o norte, estrada também geral do sertão, fica a Serra da Boa Vista, donde começam os campos gerais até confinar com os da Bahia. E da Serra da Boa Vista, até o Rio Grande são quinze dias de jornada, cujas cabeceiras nascem na Serra da Juruoca, de frente dos quais, serros até o Rio do Guanhanhães e em Monte de Ebitipoca, tem dez léguas pouco mais ou menos de circuito. Toda essa planície com cascalho formado de safiras e de frente os mesmos. Serro da Juruoca para a parte da estrada caminho do oeste, pouco mais ou menos estas distâncias, são muitos montes escalvados pelos campos e muitos rios. Assim se denominou um descobrimento ao sul das minas de São João del Rey, por alusão a um penedo cheio de orifícios, em que se aninhavam e se reproduziam os papagaios. Esta referência trata-se inequivocamente do símbolo maior desta cidade, o Pico do Papagaio, guardião atemporal dos fatos índios e dos fatos vindouros. Está aí, belíssimo relato sertanista, que retrata com detalhes a primeira vez que se teve notícia das terras do Ayuruoca. Ayuruoca, de origem tupi, na sua melhor divisão histórica se traduz por Ayuru, papagaio, mais Oca, que significa casa, ou seja, casa de papagaio ou ninho de papagaio, tendo como seu descobridor o padre João de Faria Fialho. Vê-se pelo relatado que antes mesmo da descoberta do Ribeirão do Carmo, hoje a cidade de Mariana, em 1696, antes mesmo da cidade de Ouro Preto, em 1698, antes mesmo da criação da Capitaninha Independente de Minas, no ano de 1720, anterior até a fundação da cidade de Campanha, em 1727, já o nome Ayuruoca ecoava como voo do papagaio Ayuru, pela história das Minas do Ouro. Porém, a sua fundação oficial ocorreu em 1706, por João de Siqueira Afonso, taubateano, descobridor das Minas de Ayuruoca e fundador do Arraial do mesmo nome, atraindo exploradores portugueses e paulistas. Logo fundado o Arraial, recebeu em 1708, a patente do Capitão Moore e superintendente das Minas de Ayuruoca e de Bitboca, o Capitão Melchior Félix, de reconhecida nobreza das principais famílias de Taubaté, sendo neto do fundador da mesma e morador do distrito de Ayuruoca, onde possuía roças e escravos. A localidade elevou-se à paróquia em 1717, tendo como seu primeiro vigário o padre Manuel Rebelo, até o ano de 1725. Suas extensões territoriais eram enormes, cuja divisão posteriormente foram criadas várias outras paróquias e capelas que ao longo do tempo deram origem a outras cidades também. Podemos citar as mais importantes como a Capela Nossa Senhora do Bom Sucesso dos Serranos, no ano de 1725, Nossa Senhora do Rosário da Lagoa do Ayuruoca, em 1730. Paróquia de São Miguel do Cajuru, por volta do ano de 1741, a qual atualmente é um distrito da cidade de São João do El Rey. Capela Santana do Guapiara, em 1730. Capela Nossa Senhora da Conceição do Varadouro, instalada em 24 de agosto de 1748. Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto do Turvo, do ano de 1752. Temos também o registro da paróquia Bom Jesus do Livramento, em 1772. A paróquia também de São Vicente Ferrer, em 1797. E também o registro da paróquia de Nossa Senhora do Rosário da Bocaina, do ano de 1830. Por Alvará Régio, datado de 16 de fevereiro de 1724, foi criado o Distrito Judiciário de Ayuruoca, subordinado à comarca de Rio das Mortes. É importante assinalar que, em 1744, encontra-se em Ayuruoca o Tenente Coronel Simão da Cunha Gago, um dos cabos da bandeira de Fernão Dias Pais Leme, que aqui heregeu, segundo consta, uma capela dedicada à Nossa Senhora. Simão da Cunha Gago, juntamente com vários ayrucanos, fazendo-se acompanhar em sua comitiva do padre Felipe Teixeira Pinto, levando consigo a imagem da Conceição, desceram a serra desbravando as matas, atravessando campos e rios, e chegaram ao promontório, na margem esquerda do rio Paraíba, onde fincaram a bandeira e fundaram a cidade de Resende. Em 1764, Ayuruoca foi visitada pelo governador Luiz Diogo e pelo doutor Cláudio Manuel da Costa, em confidente mineiro, então secretário do governo, na tentativa de conter os contrabandistas e os desvios do fisco real. A vila de Ayuruoca passou a categoria de cidade com seu território desmembrado de Baipendi, em 14 de agosto de 1834. Ayuruoca pertenceu à comarca de Baipendi por um curto período de apenas 20 anos. Quando o ouro se esgotou, os moradores se dedicaram à criação de gado leiteiro e agricultura, sempre tendo como pano de fundo a Serra do Papagaio, onde se encontra o Parque Estadual da Serra do Papagaio. É um município privilegiado pela beleza natural e pela sua história. Na cultura ayuruocana, destacam-se o Museu Municipal Dr. Júlio Arantes Sanderson de Queiroz, as festas religiosas, e com destaque especial para a Semana Santa, a festa de Semana Santa, celebrada desde o ano de 1717. Festa esta tombada como patrimônio histórico municipal. Festa esta tombada como patrimônio histórico municipal. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. 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 Tchau.